Vírgula.com.br 100% jovem Não, isso aí... Acho que já é a maneira nossa de tocar mesmo. A gente já está acostumado a tocar pesado, então quer dizer... A gente mudou para o violão, mas o peso continuou. Não tem como tirar o peso do xalidal. Mesmo de violão, ficou uma coisa mais sutil, mas ao mesmo tempo com um certo peso. Eu acho que o público xalidal vai gostar, porque ficou... Ficou xalidal só que com violão, não tem como não gostar. Então, eu não estava esperando por nada, porque o ano passado a gente já foi contando que a gente ia ganhar, acabou não ganhando nada. Agora nesse ano foi do contra. Foram dois prêmios super bem... Meu, sei lá, acho que foram os melhores prêmios. A audiência é o melhor e... E o clipe de rock também é o melhor. Não, no palco acontece tudo. Acontece várias coisas engraçadas de tropeçar. Teve uma que a gente estava tocando e o xalidal estava dando uns pulos assim no show, no palco. Aí quando olhamos, cadê o xalidal? Quando a gente olhou, ele estava pela metade assim no palco e a metade lá para baixo. Porque o palco tinha quebrado a madeira e afundou. Pô, lógico, é super importante isso. Porque mistura todo tipo de música e todo tipo de galera, assim, entendeu? Porque acaba vindo gente lá de fora também e vem gente do Brasil inteiro, assim, entendeu? Para ver, isso que é muito importante. Pô, tem, assim, várias coisas que eu gosto. Chutes Groove, Suicidal Machine. Bandas de hardcore, Milencolem. Música especial... Ah, são muitas músicas. Eu não vou lembrar de nomes, assim, eu sou memória fraca. Nada. Virgula.com.br 100% jovem